Um idoso de 69 anos está desaparecido desde quarta-feira passada aqui em Uberlândia. De acordo com o filho, o senhor Ercílio Rodrigues de Menezes, ele foi visto pela última vez, gente, na porta de casa, isso lá no bairro Luizotti. O Pedro Cossini agora está lá com a família e vai trazer mais informações pra gente e até mesmo essa família que está esperando aí novas informações, novas pistas sobre o paradeiro dele, não é, Pedro? Conta pra gente aí. Exatamente, Júnior. O seu Ercílio tem 69 anos, tinha algumas rotinas que fazia diariamente e o filho dele, o Tayroni, aqui comigo, mora com o seu Ercílio. Inclusive, ele estava trabalhando, o Tayroni, na hora que o pai desapareceu. Você descobriu quando você chegou em casa e notou que o seu pai não estava mais lá. E vizinhos contaram que ele foi visto na porta de casa no Luizotti, é isso? Em questão de uma hora e meia antes de eu chegar de serviço, ele tinha sido visto ali na porta. Aí depois eu cheguei, entrei pra dentro, rotina normal, e deu o horário dele entrar e ele não veio. Aí eu fui buscar, ver se eu achava ele por ali e não estava perto. Ele tinha o hábito de sair, assim, andar pela região? Como é que era o dia a dia do seu Ercílio? Na região, sim. O Luizotti ali tudo ele conhece, sabe? Sempre está trabalhando, fazendo umas coisinhas dele ali, mas sempre voltou pra casa. E dessa vez não voltou, não. Acho que deve ter encontrado alguém, alguma coisa, e foi buscar algo pra fora e não está sabendo voltar. Já aconteceu isso outras vezes? Você me contou que em 2010 ele foi trabalhar, isso então há pouco mais de 13 anos, né? Ele foi trabalhar, não conseguiu voltar pra casa, mas chegou depois de muita luta. Isso. Um rapaz chamou ele pra trabalhar de servente, só que como ele não é certinho, ele não conseguiu. Aí pegou e pediu e falou pra ele, não, então você pode ir embora e tal, e ele não conseguiu voltar. Foi uns 5, 6 dias também e ele voltou. Entrou no ônibus do Luizotti, ele viu o nome, que ele é esperto pra algumas coisas. Entrou no ônibus e foi parar lá. Dessa vez ele não apareceu ainda não. Você acha que ele possa estar em algum bairro aqui da cidade, em alguma cidade aqui da região, afinal de contas, ele falava bastante de Tuiutaba, né? Porque ele nasceu lá. É, e como ele tem um, eu não sei se é Alzheimer, alguma coisa assim, ele vive no passado. Eu acho que tava batendo muita lembrança de Tuiutaba, alguma coisa. É o que vem, né? Porque a gente pensa, eu sinceramente não queria que ele tivesse pegado a rodovia, mas a gente só pensa que tá ruim. Eu acredito que ele pode ter pegado a rodovia, se tivesse aqui em Uberlândia já teria voltado já. Já procuraram em quais locais aqui de Uberlândia? Já chegou a ir a Ituiutaba à procura do seu pai? Não, só na rodovia. A gente já passou, mas como eu trabalho o dia inteiro, foi amigos meus, tem gente que tá andando as rodovias pra ver. Até agora nada. Tive algumas informações, mas depois eu fui ver e não era ele, era alguém parecido, sabe? Ali perto da rodoviária, aqui mesmo, aqui ó. Já vim aqui olhar mais cedo também, não era ele. Eu, sinceramente, acho que ele não tá por aqui, não. Qual que é a aparência do seu pai? Como é que ele tava vestido? Você consegue descrever pra quem tem casa, inclusive? Se passou na rua, viu alguém parecido ligar pra vocês, ligar pra polícia? Então, meu pai parece muito comigo. Praticamente, tô olhando pra mim. Só que ele costuma estar sempre com alguma coisa na cabeça. Se não tiver um boné, ele põe alguma toquinha, um pano, alguma coisa que seja. Ele gosta de estar sempre bem coberto. E se eu não me engano, ele deve estar de roupa social, uma camiseta social e tal. Não é de... não liga muito pra onde que vai sentar, algum lugar de deitar. Porque ele senta e deita, descansa. Então, ele deve estar bem sujo já. Já deve estar com uma barbinha maior do que tá lá na foto. É isso. Ironi, obrigado pela entrevista ao vivo. E se você que tá nos assistindo sabe de alguma coisa, liga pra polícia, 181 diz que denuncia 190 Polícia Militar. Inclusive, um boletim de ocorrência, Júnior, já foi registrado pela família que procura pelo seu hercílio. Com você. Tá certo, Pedro. Obrigado aí pelas informações. Tá aí a foto do homem desaparecido, do idoso desaparecido. Quem tiver alguma informação, pode ligar lá pro 190, viu? Avisar a polícia aí que também tá sempre disposta aí a trabalhar pra tentar localizar essas pessoas desaparecidas na nossa região.